Música Tem uma porta, a porta do coração, abre-se às vezes sem querer, o coração tem uma porta, a porta do coração, abre-se às vezes sem querer. Música Cruzei um dia da vida, um olhar tanto obceito, que notou tua presença. Música E faz-me chorar, faz-me sofrer e sentir. Música O meu coração tem disto, às vezes quero fechar, mas ela tem uma ebrir. Música O meu coração tem disto, às vezes quero fechar, mas ela tem uma ebrir. Música Enquanto ao riso, a traição, quem ama tudo suporta, o resto não tem valor. Música Música Só quem não tem coração, é que não tem uma porta para dar entrada ao amor. Música Só quem não tem coração, é que não tem uma porta para dar entrada ao amor. Música